Chegou a hora, solta o sol Agora o bicho vai pegar Tá sentindo a energia Agora o bicho vai pegar Tá sentindo a energia Tá sentindo a energia Tá sentindo a energia Agora o bicho vai pegar Tá sentindo a energia Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Tá sentindo a energia 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 Agora o bicho vai pegar Tá sentindo a energia